Olá, meninas e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje, pessoal, eu vou estar fazendo aqui um lindo jogo de cozinha, tá? Nessas cores aqui, eu vou estar falando cada cor aqui que eu vou estar utilizando, né, os materiais necessários para a confecção dessa linda peça. E eu já vou avisando, pessoal, que esse daqui é o jogo número 20 do nosso desafio de 100 jogos, tá? Então, para quem não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas, e bora lá, pessoal, tá passando todas as informações desse jogo. Eu vou estar utilizando aqui todos os barbantes de ordem 6, vou estar utilizando a cor vermelha. Esse daqui é a cor goiaba, e tem algumas marcas que é chamada de cor melancia, tá? É essa tonalidade aqui. Vou utilizar também o cru, o barroco, pessoal, esse daqui é o gramado, tá? Que é um verde, que é o 9536, é essa mescla aqui, muito bonita. E também vou estar utilizando esse daqui, pessoal, que é o barroco premium, tá? E essa daqui é a cor cabaré. Cabaré. E o número da cor é a 9153. Gente, teve algumas pessoas que deram risada, né, no comentário. Me matei de rir da cor cabaré, mas é o nome mesmo da cor, gente. Essa cor de vermelho é lindíssima, né? Não entendi também o porquê, né, do nome cabaré, mas tá aí, né, gente? Essa linda mescla da barroco. Vou estar utilizando, pessoal, essa daqui é uma agulha tulip, tá? Eu tô utilizando ela porque eu não sei o que eu fiz com a minha agulha vermelha tulip. Eu não sei, gente. Uma hora eu sei que eu vou achar ela. Essa daqui é a agulha tulip, tá? Só que nesse formato aqui, ó, o número 6.0 aqui é o 3,5. Essa daqui é uma agulha importada, tá? E a número 5.0 é a número 3. Então, eu tô utilizando ela, eu tô utilizando a ponta do 3,5, tá? Pra tá confeccionando os barbantes de ordem 6. Tesourinha pra arremate e cola aqui pra tá finalizando os arremates, tá? Eu utilizo essa daqui, é uma cola muito boa, ela seca aí em 5 minutos. É uma cola universal da Círculo. Gosto muito dela, pessoal. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu tô comprando. Essa daqui é a última que eu comprei, eu paguei R$ 8,90. Mas a gente consegue achar até mais barato, né? Então, vamos lá, pessoal. Tá mostrando aqui as nossas peças, porque eu mostrei aqui os materiais utilizados. Gente, olha essa combinação. Deixa eu tirar esses barbantes aqui pra tá mostrando pra vocês. Ficou muito, muito lindo esse jogo aqui, né? Que é o nosso jogo aí de número 20, pessoal. Olha o caimento dessa peça. Vocês viram que tava dobrado, ó. Eu só peguei e joguei e já ficou. Coloquei uma etiqueta aqui de couro, que eu tenho já bastante tempo aqui em casa, tá? Escrito Giração Escádio, mas já tem muito tempo. Foi do início do meu canal. Essa etiqueta eu não gosto muito dela, porque eu acho ela muito feinha, né? Porque agora tem as de acrílico, que são muito mais bonitas. E, gente, olha que combinação perfeita. Deixa eu... Abaixar aqui pra tá mostrando pra vocês. Olha que lindo que ficou essa composição de cores, né? Utilizei aqui o cabaré, como vocês podem ver na Flor Catavento. Esse daqui, pessoal, é o nosso jogo Otília, tá? Tem tanto jogo de cozinha, pessoal, gravado já, videoaula, quanto jogo de banheiro. O jogo de banheiro tem todas as peças, inclusive a caixa acoplada, tá? Então, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá? Tem algumas playlists de alguns jogos aí. E tem outros que eu vou trazer as outras peças pra vocês, como eu falei, né? E, gente, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras no cru. Uma carreira no goiaba, uma carreira no vermelho. Voltei pro goiaba novamente. Duas carreiras aqui no cru, né? Fiz uma carreirinha aqui de bloquinho ainda no vermelho. A de pontos fechados no vermelho. E essa parte aqui do pontinho trançado também no vermelho. Fiz uma, duas carreiras do bico na cor goiaba. E finalizei com o vermelho. E ficou esse tapete maravilhoso. Então, eu fiz aqui os dois tapetes, ó. Um, dois. Tapetes aqui lindões, tá? Gente, a medida dos meus tapetes ficou 70 por 52, tá? Eu vou tá pesando aqui com vocês agora, né? Pra gente ver aí. É um jogo, pessoal, que eu tô vendendo bastante aqui. Eu já fiz ele... Eu já fiz o jogo de banheiro nesse tom aqui, tá? É, inclusive, que eu gravei a videoaula. É, fiz nos tons de laranjado. Vou ver se eu deixo as fotos pra vocês no final das combinações que eu já fiz. E, gente, tá sendo super vendável, tá? Eu quero fazer ele também em tons de marrom. Eu acho que vai ficar muito bonito. E em tons, né, do nosso famoso degradê de preto. Que é cinza, é chumbo e preto. Eu acho que vai ficar muito bonito. Eu tô dobrando aqui também a passadeira. Porque daí já peço tudo junto com vocês, né? Vamos lá. Pegar a balança. Nossa balança. Acho que eu vou ter que pegar um caderninho. Pera aí, só um pouquinho. Não dá nem pra perceber que a pessoa gosta de amarelo, né? Se eu pudesse, gente... Ai, ai, eu pintava minha casa de amarelo. Mas não, né? Não dá. O marido também manda. Vamos lá. Meu primeiro tapete, pessoal. Ficou pesando aqui 357 gramas. Tá? Vamos lá pesar o segundo tapete. Meu segundo, 360. Deixa eu dar mais uma dobrada aqui na passadeira. Ai, Deus. É que eu dobrei que nem... Ai, Jesus. Ó, a minha passadeira, pessoal, ficou aqui com 680 gramas, tá? Passadeira. Já, já eu falo o tamanho dela pra vocês. Vou pesar aqui o nosso jogo todo. Ficou pesando aqui 1,395 gramas. Então, é um jogo econômico aí, né? Pra gente tá vendendo aí, pessoal. É, eu acho, né? Econômico aí, até 1,5 kg aí de barbante da gente tá utilizando no jogo aí de 3 peças e muito bem feito, né? Eu acho que sim, é um jogo vendável. Vou tá abrindo aqui pra vocês, pra falar o tamanho que ficou a passadeira e com quantos squares eu fiz. Vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver aqui a nossa passadeira, não vai dar pra vocês verem direito, mas vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 squares, tá? Então, eu fiz ela aqui com 9 squares, também a mesma sequência lá, pessoal. 4 carreiras aqui no... Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, 4 carreiras no cru, 1 no goiaba, 1 no vermelho. Voltei pro goiaba novamente, 2 carreiras no cru. Aqui, essa carreira de bloquinho ainda fiz no vermelho, de pontos fechados também no vermelho. Essa daqui é de pontinhos trançados também no vermelho. 2 carreiras no goiaba e finalizei com o vermelho. E ficou essa linda passadeira, pessoal. O comprimento da nossa passadeira, vou dobrar assim, pra vocês entenderem. Ela tá dobrada, tá? Vamos lá, dobrar aqui direitinho. Ela é assim, pessoal. No comprimento, ela ficou com 1,20m por 52 de largura, tá? Os tapetes ficaram com 70 por 52. Então, assim, é um jogo aí super vendável, né? Pra gente tá vendendo aí pras nossas clientes. E outra coisa, pessoal, é preço de sugestão de venda, tá? Isso varia muito de região pra região, tá? De R$165,00 a R$180,00. Eu acho um valor super válido aí pra gente tá vendendo esse jogo. E esse bico aqui, pessoal, é maravilhoso, tá? Dá um caimento aí muito legal na nossa peça, né? E eu vou tá pegando aqui o tapetinho pra vocês verem, ó. Tá dobrado. Vou botar ali. Tu joga, ele lacra. Tu não precisa ficar ajeitando, gente. Ó, jogou, ficou, tá? É que a passadeira não dá pra fazer isso aqui, porque ela é muito grande, né? Mas o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Como eu disse, pessoal, eu vou deixar aqui as fotos pra vocês no final do vídeo, tá? Eu espero que realmente vocês façam esse jogo. E se vocês fizerem, pessoal, me marquem lá no Instagram e nas minhas redes sociais. Eu tenho uma página também no Facebook. Eu vou ficar muito feliz de tá vendo o trabalho de vocês, tá? Se você fazer uma combinação aí diferente da minha aí, eu gosto muito de tá vendo o trabalho de vocês. Porque eu posso tá reproduzindo, né, alguma dessas cores aqui também, pessoal. Então, beijinhos, sequem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal